Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Triciclos Riguete, meu nome é Júnior e estou aí para mostrar mais um triciclo de fabricação da Riguete, esse é o RGT5 nº 757 está indo para a cidade de Sorocaba, nossos amigos Dani e Magrão, que fazem parte do Trivale Regional de Sorocaba e a Dani faz parte do motoclube Ciganas Estradeiras, bom, esse é o RGT5 nº 757 fabricação da Riguete, está na pintura em vermelho claro, perolizado na sua totalidade, com apenas as faixinhas do paralama aqui, também vou mostrar em preto ninja, bom, esse triciclo está na configuração de Dom Reto, banco alto, apoio de pé, apoio de braço do carona, os baús em couro, rodas de liga leve na pintura original e tem alguns acessórios que a Dani encaminhou para a gente estar instalando para ela no triciclo, como as antenas quarta pipa aqui, sempre vou frisar para você que quiser instalar, comprar a de retrovisor, porque você não vai achar uma de guidom para uma guidom dessa espessura, a de moto não dá, então compra sempre a de retrovisor aqui, bom, tem uma de cada lado, ela mandou também o GPS dela, trouxe aqui para a gente colocar, está naquela configuração de auto iniciar, já vou mostrar daqui a pouco, ela mandou alguns apetrechos aqui, como essa ponta, a cruz de malto ali, tem dos dois lados, crucifixo que ela deixou aqui para a gente colocar na bolha, as caveiras no paralama traseiro, as caveiras, igual a explica a gente instala, porém com algumas ressalvas, essa caveira de plástico você tem que fazer a troca da lâmpada dela para LED, não adianta você mandar com a lâmpada da loja que ela vai derreter, e a gente não liga em conjunto com o triciclo, isso foi feito uma ligação à parte, ela tem uma chavinha que vai acender só a caveira, ela não vai acender junto com a seta, com o freio, porque a gente não faz ligação composta no veículo, tem mais uma caveira aqui em cima do suporte de placa que também acende nessa chave, eu vou mostrar daqui a pouco, vou voltar aqui, na parte ali do console mesmo, recebi essa modificação só do GPS, essa chavinha que está na lateral aqui, ela não é da sirene, é da caveira lá atrás, vou acender de uma vez aqui, vou mostrar essa caveira acesa, tá aí ó, acende as três na mesma chave, tá, e ele está com LED decorativo azul, tá, isso foi a opção da Dani do Magrão, tá, então aqui no último botão aqui, o LED decorativo de que padrão é vermelho, nesse está azul, agora eu explico, dá para mudar, porém tem que me pedir já na encomenda do triciclo, tá, a cor do LED, então tá aí ó, esse está com LED azul, vou mostrar mais um pouquinho aqui, vou acender ele todo aqui para poder mostrar ele todo aceso, como eu disse aqui, o GPS está na função de auto iniciar, então virou a chave, ele já vai ligar, tá, é, aqui embaixo não tem modificações, né, pisca alerta, LED do paraama, LED decorativo já está aceso, farol de milho inferior e a central multimídia, vou baixar o volume dela aqui, que ela deve ligar na rádio, já vai enxerar um bocado, não está no Bluetooth, e aqui em cima, está o farol de milho superior, tá, vou engatar uma marcha ré aqui, para mostrar para vocês a câmera de estacionamento, está lá no lugar, tá, então tá aí, vou mostrar mais uma vez esse triciclo, vermelhão, sem faixa no console, sem carenagem, tudo vermelho mesmo, tudo na totalidade, eles falam isso, tirando aqui as faixinhas do para-lama, tá, vou mostrar, vou mostrar a numeração dele ali, esse é o 757, tá, deixa eu acender o farol principal também, estou todo aceso, né, aí, 757, tá, então já vou encerrar esse vídeo por aqui, vou pedir mais uma vez aí para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dá aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações, então está aí, esse é o triciclo de fabricação da Reguete, número 757, dos nossos amigos Dani e Magrão, fazem parte aí do regional do Trivale de Sorocaba, e a Dani que faz parte do motoclube Ciganas Estradeiras, é o RGT5, vermelho, claro, perolizado, com detalhes em preto ninja nos para-lamas, tá, então uma boa tarde a todos aí, um ótimo final de semana.